A cada 24 horas, o Brasil produz 240 mil toneladas de lixo. Nova York é a campeã de sujeira, com 11 mil toneladas de lixo por dia. Vidro não se decompõe. Um chiclete demora 5 anos para se decompor. Ok, acho que de informação era isso. Agora não vai dar para seguir o roteiro, não. Ah! O que vocês acharam do novo colega que veio dar uma força aqui? Vamos ver se aguentam acompanhar a gente. Vamos correndo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha, olha, vamos embora, vamos embora. Quantos quilômetros eles andam por dia? A média é de 10 a 12 quilômetros. Estou cansado. As pernas não vão doer depois. A cadeira é dura, hein? A cadeira é dura. Que legal, que bacana. Obrigado, produção. Academia na marra, né? Eu que estou fugindo da academia. Falta muito? Tem mais uns 10 quilômetros ainda. Ah! 10 quilômetros! Como é que é essa vida? É difícil essa vida de ficar correndo? Ah, eu não corro, né? Eles sim, mas aí é complicado. Como assim você não corre? Eu sou a motorista. Você é a motorista? É, você vai correr atrás de mim agora. Será que você aguenta? É os três correndo atrás de mim o dia inteiro. O funcionário aqui de vocês carrega quantas toneladas por dia? Todos dariam 10 toneladas por coletor. Às vezes a gente tem que se obriga a pegar um saco de 40 quilos. Não é que nem o aeroporto que tem limite o peso do saco? Não tem limite, só que às vezes o pessoal exagera, né? A força está acabando. Assim não dá! Todo mundo tem apelido aqui? Todo mundo tem apelido. Raiz. Borrela. Baixinha. Mãe baixinha, mão baixinha! Azulão. Lázaro Rambos aqui? Ah, não parece, não chega nem perto dele. Está pegando a Isabel Filardi. Quem dera, hein? E o meu apelido, qual que vai ser? A linguiça? A linguiça também. Estou gostando. É linguiça, não é fácil não, hein? Estou para morrer. Ô, linguiça, você tem que olhar para mim, linguiça! Pô, meu, cadê a linguiça? Como é que vocês conseguem aguentar o cheiro? Ah, o mau cheiro sempre teve, né? Sempre tem uma reclama. Mas você procura correr de lado do caminhão para não ficar aqui atrás respirando o lixo. Prestar atenção nos carros que vêm. Jogou de loura para o tempo! Quando os caras ficam buzinando, o que você? Joga lixo no carro deles? Não, não pode fazer isso não, senão o meu emprego vai embora. Olha, olha, olha! A corteia também morida de cachorro. Ai, que susto! Joga o cachorro dentro do caminhão. Não pode não, nem reclama. Os protetores dos animais vão embargar esse programa aqui. O que vocês comeram aqui, gente? Teve churrasco? Teve churrasco aí, ó. O dinheiro que é bom, ninguém joga. Agora você já jogou? É que eu não conhecia vocês, que agora eu vou jogar. Ó, beleza. Não tem nada para mim, não? Bora, bora, pode parar. O caminhão está rápido. E o caminhão? Vamos embora. Bora! A matéria que me inventa de fazer, eu vou jogar o produtor dentro desse caminhão. Vamos limpar! Vamos molhar! A gente tinha um roteiro todo especial para encerrar essa matéria, mas eu deixei cair o roteiro. Tô levando a receita disso, a gente tem muita coisa para fazer isso. Acabou, gente. Tchau, tchau! Ei, peça na essa! Não tem moleza, não! Não consegui levantar o lixo. Não é? Aí, ó, tá ótimo, ó!